Pelo terceiro mês consecutivo, o Pará tem saldo negativo de emprego formal. De dezembro a fevereiro, o Estado teve 17 mil demissões. A crise afetou principalmente o setor da indústria de transformação. Neste mesmo período, foram extintos no setor 4.981 postos de trabalho. De acordo com o Diese Pará, a crise fechou as portas da exportação. Por isso, a indústria foi tão atingida. O mercado internacional não se abriu. Os serviços não começaram a ser novamente refeitos e contratados. Toda a indústria era afetada, principalmente o setor da indústria de transformação, que envolve a área de metalurgia, que envolve a área de madeira, que envolve vários setores que, na verdade, o Pará é um dos principais produtores de matéria-prima, mas que a gente importa produtos finais. O Pará não é o único Estado da região norte que sofre com esta crise. Nos primeiros dois meses do ano, o Amazonas perdeu 5.804 postos de trabalho no setor da indústria de transformação. O Acre teve um decréscimo de 66 postos. Nesta indústria de aço, trabalham quase 400 pessoas. Os economistas que assessoram a empresa já aconselharam o presidente a fazer demissões, mas ele diz que vai segurar enquanto for possível. A empresa é uma gestão compartilhada e a gente acha mesmo, sinceramente, isso é do fundo do coração. A gente acha que a maior função da empresa, nesse momento, é segurar os postos de trabalho. Os funcionários conhecem a crise pela qual as empresas estão passando. Gilberto diz que tem medo de perder o emprego. Todos nós temos. Por quê? Porque nós dependemos daqui da empresa, né? Para poder sustentar a nossa família. Se a gente perder o emprego, como é que a gente vai ficar? Obrigado. Obrigado. Obrigado.